O FIM DA TIRANIA Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador Eu sou Waldir Neymar Tins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro e hoje eu quero falar pra você sobre um assunto muito importante um assunto importantíssimo principalmente pra nós aqui que estamos desde o início você conosco nas ruas, nas redes sociais desde o dia 13 de março de 2020 quando aquele tirano Wilson fez o primeiro decreto impondo ao cidadão aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro impondo ao cidadão limites, restrições às liberdades fundamentais garantidas na Constituição do Brasil Bom, ali o Wilson Wilson nesse dia 13 de março de 2020 colocou em seus decretos que foram seguidos e agravados por Dória, por Crivella, por tantos outros Brasil afora e esses decretos você está acompanhando aí os desdobramentos disso avançando cada vez mais impondo no nosso país uma segregação um passaporte que a princípio viria de Brasília seria tratado no Congresso Nacional uma lei, um passaporte que definiria você que se submeteu a algum experimento científico você teria na primeira dose uma liberdade total até que alguém definisse não, não, tem que tomar a segunda aí a sua liberdade acabaria até que você obedecesse e tomasse a segunda depois a terceira já se fala na terceira a quarta, a quinta e quantas vezes forem necessárias dentro dos critérios dos tiranos ou seja, você não é mais um cidadão você não tem mais liberdade você tem uma permissão se obedecer o que eles querem que você faça enfim, dessa forma você teria a sua liberdade sempre condicionada a esse experimento e aqueles que não querem aqueles que não se submeterem aqueles que preferem esperar um tempo ter certeza do funcionamento da segurança de tudo isso e esses? esses são cidadãos de segunda classe esses não tem mais direito segundo os decretos do prefeito do Rio de Janeiro segundo os decretos do Eduardo Paes estes que não se submetem a esse experimento não tem direito de reunir-se de ir a um show de ir a um jogo de futebol daqui a pouco como o próprio prefeito falou ele quer tornar a vida dessas pessoas cada vez mais físico eles acham que vão trabalhar ter lazer não foi isso que o prefeito falou? nós colocamos aqui uma matéria no portal Vista Pátria se você ainda não acompanha no portal Vista Pátria a gente fala com mais detalhes e com mais liberdade sobre esses assuntos nessa matéria no portal Vista Pátria eu comento sobre dois decretos do prefeito Eduardo Paes dois de uma série de decretos mas eu saco ali dois pra tratar especificamente desses e também dessa fala específica onde o Eduardo Paes ele diz que vai deixar a vida das pessoas mais difícil ou seja a coisa é tão séria tão grave que não é a doença que deixa a pessoa com uma vida difícil por exemplo a gente toma a vacina da poliomielite por exemplo porque se você não tomar você pode ter uma doença que vai deixar a sua vida mais difícil ou a vida da criança vai ficar mais difícil mas nesse caso não não é a doença que deixa a vida mais difícil é o prefeito é a vontade dele portanto fica muito claro que aqui a discussão não é sobre saúde é sobre política é sobre a vontade do prefeito e as liberdades do povo bom eu falo sobre dois decretos ali um decreto ele obriga os funcionários públicos a se submeterem a essa ordem absurda e nós conseguimos aí junto ao deputado estadual Márcio Gualberto deputada federal Cristonieto uma liminar que derruba essa obrigatoriedade e um outro decreto também do Eduardo Paes esse outro decreto do Eduardo Paes ele já dificulta aí a vida daquelas pessoas de baixa renda daquelas pessoas que o prefeito pra aparecer de bonzinho oferece o programa Família Carioca que é uma espécie de bolsa família para as pessoas de baixa renda no município do Rio de Janeiro mas Paes ele tira esse subsídio esse alimento esse valor pra comprar alimento ele tira das pessoas porque não obedeceram ao seu experimento ele usa tanto o emprego quanto o alimento a fome pra obrigar as pessoas as pessoas não vão correr ao posto de saúde por conta de saúde não elas vão correr por conta de políticas do prefeito Eduardo Paes diante dos decretos das obrigatoriedades das exigências que prefeitos e governadores tem feito no Rio e em todo o Brasil no dia 14 do 6 eu fiz uma publicação no Twitter alertando pra necessidade de um projeto de lei federal ou estadual que proibisse a discriminação entre quem tomou alguma vacina e quem não tomou aqui ninguém tá falando contra ou a favor da vacina aqui nós estamos falando sobre liberdade aqui nós estamos falando sobre democracia aqui nós estamos falando contra discriminação eu falei sobre isso no dia 14 do 6 no Twitter e também no dia 19 do 8 foram duas publicações falando sobre isso e o nosso amigo deputado estadual Márcio Galberto juntamente com o deputado estadual Felipe Soares Felipe Soares e Márcio Galberto protocolaram o projeto de lei 4-9-19 de 2021 este projeto muito bem fundamentado ele já começa se embasando em acordos impactos convenções internacionais das quais o Brasil é signatário também ele cita convenções médicas mundiais falando sobre a liberdade médica a liberdade do paciente enfim de que as pessoas não seriam alvo de experimento ele cita também no projeto de lei que as vacinas que são tratadas sim pela própria Anvisa como objetos ainda de experimento ainda de estudos enfim e por isso diante desses pactos desses acordos esses experimentos não podem ser feitos de forma compulsória nos cidadãos enfim então o primeiro artigo do projeto de lei ele vai mostrando se amparando em decisões judiciais em pareceres de instituições do Brasil como a Anvisa e mundiais também ele vai seguindo então aquilo que ele faz e é o tipo de projeto de lei pessoal que eu mais gosto que é o projeto de lei que limita o estado que limita o prefeito limita o governador mas dá liberdade ao cidadão ou melhor reconhece a liberdade do cidadão esse projeto de lei ele precisa muito do nosso apoio precisa muito da nossa ajuda eu peço a você que procure as redes sociais do deputado estadual Felipe Soares e também do deputado estadual Márcio Galberto que são os autores do projeto de lei 4919 barra 2021 procure-os e elogie esse projeto procure e compartilhe divulgue essa ideia para que outros deputados estaduais possam somar a eles e nós possamos pautar esse projeto na alerje e aprovar lembre-se foi na alerje que em 2020 com uma minoria menos deputados nós tínhamos na época e pouca gente se manifestando tinha mais policial do que manifestante nós conseguimos derrubar o projeto de lei autorizativo do deputado Renan Ferreirinha que inclusive é secretário de educação do Paz Ferreirinha queria impor um lockdown no Rio de Janeiro e estava junto com o Wilson Witzel para fazer isso você nos apoiou nas redes e nas ruas e nós vencemos a alerje se mobilizou Márcio Galberto estava lá e encabeçou essa virada de mesa e o projeto do Ferreirinha foi para escanteio nós vencemos e eu creio que unidos mais uma vez nós vamos vencer o projeto 4919 barra 2021 será pautado na alerje e será aprovado nós aprovaremos com a força do povo empurraremos a alerje a aprovar esse projeto que coloca fim no poder de prefeitos governadores enfim deles emitirem decretos tirânicos cerceando a liberdade das pessoas é importante que o decreto o projeto de lei é muito claro ele é muito bem fundamentado muito bem embasado e se for pautado nós sabemos que os deputados de oposição oposição ao projeto não terão facilidade para argumentar contra ele por isso precisamos da sua ajuda dando visibilidade a esse projeto nas redes sociais meus amigos quero fazer ainda um pedido especial a vocês um pedido de ajuda para o projeto Pão na Mesa eu agradeço você espectador apoiador colaborador do Vista Pátria nós no dia 7 de setembro Alan Frutuoso estava em São Paulo nós estávamos com o carro do Vista Pátria com o movimento conservador no Rio de Janeiro em Copacabana e pedimos a você e em menos de uma semana vocês nos atenderam com mais de 90 quilos de alimentos nós levamos esses alimentos para o projeto Pão na Mesa no canal Valdinei Martins você tem ali uma série de vídeos com muitos detalhes sobre o projeto Pão na Mesa sobre essa iniciativa e sobre o que o projeto está fazendo como ele socorre essas pessoas mais uma vez eu venho pedir aqui a você de todo o estado do Rio de Janeiro que pode contribuir de alguma forma nós pretendemos levar mensalmente aquilo que tiver ao nosso alcance para o projeto Pão na Mesa na zona oeste do Rio de Janeiro uma região muito carente pessoas muito necessitadas contam com a nossa ajuda o Silvio Miranda do clube de tiro responsável pelo clube de tiro o Saquarema ele abriu as portas do clube para receber esses alimentos então você pode entregar lá você que é de Saquarema região dos lagos pode entregar lá no clube de tiro ele vai me avisar e eu vou recolher quando tiver uma quantidade lá suficiente uma quantidade relevante eu vou lá buscar esses alimentos esse clube de tiro você já conhece o Alan Frutuoso costuma atirar lá enfim nós fomos várias vezes tem vídeos tem fotos aí da gente treinando lá tem uma loja muito bacana se você não for atirar mas tem uma loja lá você pode conhecer material tático muito bom você pode ir lá visitar o clube deixar o seu alimento quilos de alimento não perecível né pessoal arroz, feijão sal, açúcar óleo, macarrão enfim aquilo que tiver ao seu alcance você de todo o estado do Rio de Janeiro pode entrar em contato comigo pelo facebook Valdinei Martins pelo twitter arroba RJ Valdinei pelo instagram arroba RJ Valdinei e também pelo telegram arroba RJ Valdinei ou pelo meu canal Valdinei Martins canal aqui no youtube além desses alimentos que nós estamos coletando também haverá você sabe que estamos em outubro é o mês das crianças tem o dia das crianças e aí a gente sabe né quem tem filho sabe que nossos filhos gostam de ganhar um presente a gente gosta de dar e é muito triste quando a gente não tem condições de dar e nosso filho fica sem presente nenhum imagina essas pessoas famílias muito carentes às vezes tem ali o único lazer a única festa o único enfim momento ali para essas crianças celebrarem a sua infância o dia das crianças a infância que é tão atacada ultimamente nós conservadores tentamos proteger tentamos resgatar bom você pode ajudar a fazer um dia das crianças digno um dia das crianças é memorável para essas crianças um dia das crianças muito feliz o pix é 9851 33661 9851 33661 e também pode entrar em contato direto com o projeto Pão na Mesa através do whatsapp que é o 21 9851 33661 é o whatsapp deles você também pode fazer a sua contribuição para as contas do canal Valdinei Martins que é Banco do Brasil agência 4315 digito 0 conta 92-2 variação 51 pix martins vmjo arroba gmail.com como aparece na sua tela pessoal a sua ajuda é muito importante nós não temos recursos para levar lá e ajudar a fazer essa festa ou os alimentos mas assim como tivemos a sua ajuda no 7 de setembro eu tenho certeza que com a sua ajuda nós vamos fazer a diferença mais uma vez levando aí uma doação e ajudando as pessoas que tanto precisam na zona oeste do Rio de Janeiro muito obrigado por ter assistido até aqui um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL